É isso aí galera, vamos se ligar galera Sonhar contigo, Adilson Ramos Ramos, é Adilson Ramos, Ramos, é isso Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor, minha querida Viver pensando Em ti somente Viver te amando Ser só teu eternamente Este é o meu maior desejo Tomar tuas mãos Calar tua voz No novo beijo Te ter Te sempre Bem junto a mim Viver te amando Ser só teu Até o fim Este é o meu maior desejo Este é o meu maior desejo Tomar tuas mãos Tomar tuas mãos Calar tua voz Começo desta música Fá mais Fá mais Fá mais Fá mais É menor É menor Si menor Bemol Má dó Fá mais Sonhar contigo Viver Menor 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 Sol menor O ritmo é Desce, sobe Desce, sobe Desce O ritmo é do brega Do bolero Duas pra baixo Duas pra cima A mesma coisa Do amado Bate É o mesmo ritmo Fá maior Sonhar Sol menor Contigo Dó maior Por toda a vida É menor Sonhar contigo Dó maior Meu amor Dó maior Minha querida Te vi Vivi Dó maior Pensando Em ti Somente Fá maior Vivi Te amando Bemol Se sutil Eu eternamente Vai pra bemol A caída Isto é o meu Maior Desejo Cala tuas mãos Toma tuas mãos Cala tua voz No longo beijo E te ter De sempre De te de sempre De te de sempre Sal menor Bem junto a mim Ó Dó bem junto a mim Viver te amando Ser só teu Até o fim Ré menor Bemol Fá maior Fá maior Dó Fá maior Dó maior Fá maior Aí a caída De fama Este é o meu Bemol Maior Desejo Toma tuas mãos Toma tuas mãos Bem explicado galera Sonhar contigo Adilson Ramos Olha Essa música é muito bacana Tá Eu quero like Nela aí E curte aí Comente Espalhe Vai ter promoção aí galera Como eu falei pra vocês Tirando das pessoas Que deixam inscrito Vai ter uma promoção Daquelas pessoas Que quase não deixa E aquelas que quase não deixam Aquele que deixar mais É que vai ganhar o prêmio Tá entendendo Quem deixar mais inscrito É que vai ganhar o prêmio Os outros tem outra promoção Mas essa é a promoção Pra quem não deixa É pra quem não deixa o like Essa promoção é pra isso galera Então tamo junto aí Salve salve galera Que isso aqui é um trabalho sério Isso aqui não é uma brincadeira É por isso que o Brasil tá do jeito que tá Porque o pessoal não leva em consideração Ninguém E nada Às vezes vê um amigo bem Um tempão que não vem E fala Poxa amigo Tô aprendendo muito com você Depois some do meu canal Só pra falar isso Somente pra falar isso Mas o like ele não deixa Poxa Deixa o like Meu irmão Meu nobre Meu amigo Meu irmão Camarado Deixa o like Deixa o like Não custa nada O like de vocês aí A gente precisa O canal da gente A gente não ganha dinheiro Com isso não A gente ganharia Só se tivesse muitos likes Vai ser difícil Vai ser milhões Aí mexeria Que a gente ganha Em quatro em quatro meses A gente ganha Acho que Duzentos e poucos reais Olha Isso É brincadeira Quatro em quatro meses Eu preciso ganhar Duzentos e poucos reais Sacanagem Então por isso Se vocês não me ajudar Gente Então vocês não vão estar Nem aí pra mim Sabendo que vocês Não vão estar Nem aí pra mim Então Amigo Canal só ganha dinheiro Se for do Felipe Neto De quem? Daqueles caras Mas a gente Entendeu? Mas é no Brasil Mas tem muitos lá de fora Em vários lugares Eu vou lembrar dessas pessoas Também Muito bacana Às vezes tem um brasileiro Lá que tava deixando o like Lá E eu não tô nem aí pra eles Desculpa meu amigo Tamo junto Bim e forte É isso aí Tchau 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 Tchau